Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Geek Record News, o seu programa semanal com tudo sobre o mundo do entretenimento. Se prepara que hoje o nosso programa está cheio de assunto bom. O primeiro destaque vai para o cinema. A grande estreia da semana fica por conta de O Esquadrão Suicida. Um dos filmes mais esperados para 2021 acabou de estrear nos cinemas. Já está em cartaz aqui no Brasil O Esquadrão Suicida, nova produção da DC Filmes. Dirigido por James Gunn, o longa aposta no trabalho em equipe de vilões renomados e alguns nomes totalmente desconhecidos e aleatórios para a audiência geral. Dessa vez, a missão da Força-Tarefa-X será desbravar a ilha de Corto Maltese para destruir o chamado Projeto Estrela do Mar. Como as prévias já mostraram, a grande ameaça fica por conta do Starro. O Kaiju é um rival clássico das histórias da Liga da Justiça. Só que o grupo de criminosos da DC vai precisar encarar ainda os guerrilheiros locais que estão com a faca nos dentes. Para enfrentar qualquer adversidade, os bandidões são armados até o pescoço. Mas a gente já sabe que isso não vai funcionar muito bem, né? Contando com o retorno de Amanda Waller, Arlequina, Rick Flagg e Capitão Mumerang, o filme traz ainda novos protagonistas para a jornada. Entre eles, Sanguinário, Pacificador, Tubarão Rei, Bolinha e muito mais. O elenco, como deu pra sacar, é super estrelado. Viola Davis, Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman e a talentosa atriz brasileira, Alice Braga, protagonizam essa versão atualizada do Esquadrão Suicida. O filme vem sendo aclamado pela crítica, viu? Além de receber o selo Fresh do Rotten Tomatoes, que atesta a ótima qualidade do longa, a produção conta com nada menos do que 96% de aprovação por parte dos especialistas do famoso site Agregador de Críticas. Aqui no Brasil, o Esquadrão Suicida recebeu classificação indicativa de 16 anos por conta de sua violência exagerada, sangue e nudez gráfica. Para quem já tem idade de assistir ao filme no cinema, fica aí uma boa dica para o final de semana. Já para quem tem receio de voltar a frequentar as salas de cinema, fique sabendo que 35 dias após o lançamento Nas Telonas, o longa será adicionado ao catálogo da plataforma HBO Max. A gente segue falando mais de Esquadrão Suicida por aqui. Só que agora nós vamos conferir a história em quadrinhos, que serviu de base para o filme, escrito e dirigido por James Gunn. Lançada em janeiro de 1987, a HQ, desenvolvida por John Ostrander, foi responsável por introduzir uma versão moderna do grupo no título Lendas, volume 1, número 3. A primeira aparição do Esquadrão Suicida nas páginas dos quadrinhos, Na verdade, aconteceu bem antes, em setembro de 1959, em Bravos e Destemidos, número 25. Mas foi pelas mãos de Ostrander que essa turma da pesada ganhou ainda mais destaque. Na primeira aventura da versão moderna, temos a presença do pistoleiro, Capitão Boomerangue, Tigre de Bronze, Arrasa Quarteirão, Magia e Rick Flagg. Chamado de Força-Tarefa-X, assim como também é no filme, O grupo é montado pela poderosa Amanda Waller. Aqui, tanto o pistoleiro quanto o Capitão Boomerangue participam da missão para conseguir a tão buscada liberdade. Os dois ainda precisam usar uma pulseira explosiva. Essa é uma medida de segurança imposta por Waller, caso alguém tente escapar da rota. Qualquer passo em falso e eles poderiam ser explodidos. Bastante semelhante ao que já vimos nesses dois filmes sobre o grupo. Tudo que essa turma de vilões precisa fazer é atacar Brimstone, que destrói o Monte Rushmore. E é aí que você deve estar se perguntando onde é que estão os super-heróis para acabar de uma vez com a bagunça causada por Brimstone. Pois bem, os heróis foram impedidos de atuar por um decreto presidencial. Por conta disso, o Esquadrão Suicida foi chamado para cumprir a ingrata missão. Brimstone acaba sendo eliminado depois de um tiro certeiro do pistoleiro com seu rifle. Mas a ação para deter o vilão dos vilões causa uma grande explosão. Neste momento, o Capitão Boomerangue fica revoltado com o que aconteceu, já que eles poderiam ter morrido nessa verdadeira missão suicida. É aí que o Coronel Rick Flagg deixa tudo mais claro e revela que eles foram escolhidos para a causa justamente por serem totalmente desprezíveis e dispensáveis. Enquanto tudo isso rola, o Superman discute com o presidente, Ronald Reagan, sobre o decreto invalidando a atividade dos super-heróis. Ainda assim, o Homem de Aço decide seguir a ordem. Em Apocalypse, Darkseid acompanha os desdobramentos e se diz por satisfeito por tudo sair conforme o planejado. Mas olha só, antes de mudar de assunto, uma curiosidade. O roteirista da nova versão do Esquadrão Suicida, John Strander, tem uma pontinha no filme. Fique ligado para não perder a participação dele na produção cinematográfica que acabou de chegar nas telonas. E tem uma nova prévia para os fãs de Venom. A sequência começa logo depois dos eventos do primeiro filme. Eddie Brock segue como o hospedeiro do alienígena Venom e é possível ver a luta do repórter em se adaptar com essa simbiose. O segundo longa da franquia vai focar no vilão apresentado no final do primeiro filme, Clearous Cassidy. Antes de ser sentenciado à morte, o organismo simbionte de Cassidy e entra em ação para ajudá-lo a escapar, revelando o Carnificina, uma variante ainda mais destrutiva de Venom. Com a liberdade do assassino em série, o anti-herói começa a hesitar durante os confrontos e Eddie precisa se entender o mais rápido possível com a parte sombria para enfrentar o vilão. O filme é dirigido por Andy Serks e além de Tom Hardy no papel principal, traz também a volta de Wood Harrison no papel de Clearous Cassidy. O longa ainda traz Naomi Harris como Frances Berson, personagem conhecida por ser a hospedeira de Shriek, o interesse romântico do Carnificina. Venom Tempo de Carnificina está previsto para estrear em setembro, ainda sem data definida. Fãs de La Casa de Papel, se preparem. O grupo de assaltantes mais famosos está prestes a retornar para a última temporada da série. Nesta semana, a Netflix divulgou o trailer oficial da primeira parte da quinta e última temporada. E antes de seguir falando sobre a prévia liberada, fica o aviso. Talvez role alguns spoilers por aqui. Depois do bem-sucedido assalto à Casa da Moeda da Espanha, os atracadores são vistos curtindo os frutos do roubo. Mas com a prisão de Rill, na terceira temporada, o grupo se junta novamente, desta vez em missão de resgate. O alvo do assalto agora é o Banco Central da Espanha. Apesar do plano bem articulado do professor, os assaltantes lidam com as consequências caóticas do segundo roubo, entre elas a morte de Nairobi, uma das personagens mais queridas pelo público. No trailer, podemos ver o grupo ser encurralado por militares depois que o professor foi descoberto pela detetive Sierra. Com muita cena de ação, explosões e emoções, a prévia da primeira parte da última temporada animou o público, deixando ainda mais ansiedade para quem já está esperando há mais de um ano por novos episódios. Será que os assaltantes vão conseguir resistir e escapar ilesos mais uma vez? Será que tudo está mesmo perdido? Ou é só mais um plano mirabolante do professor? Todas as perguntas serão respondidas a partir de 3 de setembro com a chegada dos cinco primeiros episódios da parte 5. Os outros cinco episódios restantes serão lançados em 3 de dezembro. Não dá para perder, hein? Mas não está dando a impressão de que você é a parte injustiçada. Com a pessoa mais odiada do país. E também tem novidade no Amazon Prime Video. A plataforma adicionou ao catálogo a primeira temporada de Cruel Summer. A série de suspense e drama estreou no canal norte-americano Freeform em abril desse ano. A gente tem que mudar quem é para conseguir isso. Você acha que um dia eu vou ser bonita? Agora os brasileiros podem conferir o seriado pelo streaming. Cruel Summer se passa em uma pequena cidade, no Texas, em três verões da década de 90. Quando a adolescente popular Kate Wallace desaparece sem deixar vestígio, Janet, uma menina tímida, começa a chamar a atenção da escola e a roubar a vida da jovem, os amigos e até o namorado. Você gosta mesmo dela, né? Eu gosto sim. É aí que fica o mistério. Será que Janet teria ligação com o desaparecimento de Kate? A trama ganhou 90% de aprovação no site especializado Rotten Tomatoes. Em junho, foi confirmada a sequência da produção, que deve sair em breve. Não consigo nem lembrar como era. Você viu ela? Estrelado por Olivia Holt, o seriado foi produzido pela atriz Jessica Biel e por Michelle Purple. Inclusive, as duas são conhecidas pelo trabalho em The Sinner, famosa série da Netflix. O que aconteceu com aquela garota é uma tragédia. E o que está acontecendo com você? Eu não consigo nem imaginar. Os dez episódios já estão disponíveis. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nada. A Janet não é quem vocês pensam que é. Foi isso, idiota! Corre maratonar e conta pra gente o que achou. Tô de volta pra falar que no nosso quadro de curiosidades de hoje, tem uma homenagem para a atriz Charlize Theron, que fez aniversário nesse sabadão. Com quase 70 créditos, Charlize Theron é uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood. Além de conseguir se sobressair em qualquer gênero, seja drama ou comédia. E para comemorar os 46 anos dessa atriz tão maravilhosa, nós do Geek Record News separamos sete curiosidades. Vamos lá! Número 1. Charlize Theron nasceu na África do Sul, assim como seus pais. Tem o Africans como sua língua nativa e só foi aprender inglês na adolescência enquanto assistia televisão. O sonho era ser bailarina, mas tudo foi por água abaixo quando ela fraturou o joelho. Charlize chegou a trabalhar em uma das companhias de dança de Nova York, a Joffrey Ballet. Número 2. Esse é um fato muito conhecido e que a atriz já comentou algumas vezes. Um dos motivos de sua mudança para os Estados Unidos foi a morte do seu pai. A mãe de Charlize atirou no marido em um dos inúmeros acessos de fúria dele. O caso foi registrado como legítima defesa. Número 3. Charlize passou por uma verdadeira transformação para interpretar a assassina Aileen Wuornos em Monster Desejo Assassino. Ganhou 13 quilos, usou lentes pretas, além de ficar horas sentada na cadeira de maquiagem. Mas tudo isso deu certo. Ela levou o Oscar de Melhor Atriz pelo Papel na edição de 2004. Número 4. Ela queria muito interpretar Roxy Hart no musical Chicago em 2002. Mas o diretor Rob Marshall acabou escolhendo Renée Zewager. Charlize comentou que sentia muita falta de dançar e que estava bem animada para essa possibilidade. Ela sofre de transtorno obsessivo-compulsivo e toda vez que aluga uma casa ou um quarto de hotel durante uma filmagem, precisa verificar todos os armários e gavetas do local. Ela simplesmente não consegue relaxar enquanto não explora todos os cantos. Número 6. Seu ator favorito é o Tom Hanks e já declarou que ele foi o seu crush durante sua adolescência. Splash, Uma Serei Minha Vida, comédia romântica protagonizada por Tom, foi o primeiro filme que ela viu no cinema. Número 7. Dá para perceber que ela não liga muito para o cabelo, né? Pintou de preto para o filme de ação Ion Flux e raspou a cabeça para o longa Mad Max Estrada da Fúria. E nós, do Geek Record News, desejamos ainda mais sucesso para essa talentosa atriz. Agora é a vez de games aqui no Geek Record News. Nesta semana, o quinto jogo da franquia GTA, lançado originalmente lá em 2013, alcançou números impressionantes. Se liga só! A Take-Two Interactive, empresa que é dona do conglomerado que reúne a 2K Games, a Privé Division e a Rockstar Games, anunciou em seu relatório financeiro que GTA V chegou à marca de 150 milhões de unidades vendidas desde o lançamento há oito anos. Conhecido mundialmente, o jogo de mundo aberto ocupa a segunda posição entre os mais vendidos de todos os tempos. O primeiro lugar é ocupado, pelo menos por enquanto, por Minecraft. Nesse mesmo levantamento, a Take-Two revelou que o game foi o mais rápido em faturar um bilhão de dólares na comparação com qualquer outra mídia de entretenimento já lançada até hoje. É impressionante, né? E os bons números ainda podem melhorar. Isso porque GTA V, no próximo mês de novembro, vai ganhar versões para a mais nova geração de consoles, PlayStation 5 e Xbox Series S e X. Desde o primeiro lançamento, em 1997, a franquia GTA já vendeu mais de 350 milhões de unidades ao redor do mundo. O tão aguardado GTA VI deve levar ainda um bom tempo para ser lançado. De acordo com rumores, a expectativa para o lançamento era ocorrer em 2023. Mas por conta da pandemia de coronavírus e de alterações na política interna da Rockstar Games, o novo game pode sair somente em 2024 ou 2025. Bom, você já sabe, surgindo qualquer novidade, a gente te conta aqui no programa. E on and on. Como você tem? Oh, simplesmente maravilhoso, e você? Ou seja, dentro de jolifão e pêchão? Bruno Mars e Anderson Paak lançaram o novo single, Skate. A música, inclusive, já ganhou um videoclipe. A faixa faz parte do projeto dos artistas chamado Silk Sonic e traz um ritmo mais dançante. A primeira canção dos americanos, Leave the Door Open, foi um sucesso nas paradas musicais, os trabalhos já estão disponíveis em plataformas digitais. Música 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 O novo álbum de Billie Eilish acabou de completar uma semana de lançamento e já conquistou grandes feitos. Em poucos dias, o disco Happier Than Ever ultrapassou a marca de um bilhão de streams em uma famosa plataforma de streaming. O novo trabalho da cantora traz 16 faixas inéditas, incluindo o single que leva o mesmo nome do disco. A música ganhou um clipe super produzido e muito elogiado pela crítica especializada. A música ganhou um clipe super produzido e muito elogiado pela crítica especializada. A música ganhou um clipe super produzido e muito elogiado pela crítica especializada. So if you really wanna know When I'm away from you I'm happier than ever Wish I could explain it better I wish it wasn't true O grupo de K-pop, Astro, lançou esta semana o mini álbum Switch On O single After Midnight ganhou um clipe super dançante Onde os sul-coreanos saem de férias No Youtube já são milhões de acessos O disco traz seis faixas inéditas Se você quiser acompanhar o trabalho dos artistas As canções estão disponíveis nas plataformas digitais D MRSF ammentha Band dissociante Band dissociante zy Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje nós voltamos para a década de 80 para relembrar um dos maiores sucessos do cantor Rick Astley. A música dançante Never Gonna Give You Up de 1987 foi lançada como single de estreia do britânico. A faixa se tornou um hit mundial. No Reino Unido conquistou o topo das paradas por cinco semanas. Além de ser o single mais vendido do ano, a canção ainda liderou as paradas de mais de 25 países. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie, and hurt you. Em 1988, Rick venceu a categoria de melhor single britânico no Brit Awards, a premiação de música mais importante da Terra da Rainha. Na época, o vídeo foi filmado em Londres e dirigido por Simon West. Dias atrás, o clipe conquistou um grande feito. Ele ultrapassou um bilhão de visualizações no YouTube. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie, and hurt you. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye. Esley, aos 55 anos, continua trabalhando com música e tem um estúdio na própria casa. Este ano, o cantor lançou a canção Unwanted, inspirada nos anos 80. Se você quiser relembrar o trabalho do artista, todas as músicas estão disponíveis em plataformas digitais. Fim de papo aqui no Geek Record News. A gente volta a se encontrar na semana que vem, combinado? Eu espero todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho